Então aqui eu vou estar falando de documentos saídos no Proteus. Então eu vou vir aqui em atualizações, clicar em atualizações, vou vir aqui em cadastro, não, não em cadastro não, vem aqui de novo em atualizações, vou vir aqui, vou clicar aqui em saldos, porque eu não enxerguei, vou vir aqui na guia atual, confirmo, eu tenho aqui, estou usando esse aqui, matéria MP003, armazém 77, matéria MP003, então tem um saldo atual de 10 aqui, 10 unidades, aqui é um saldo automático, tem que dar o valor, custo unitário, então vamos vir aqui, eu visualizar, acabei de visualizar aqui, saldo atual 10 em estoque, então cancelo aqui, nesse caso aqui eu não posso faturar matéria-prima, eu tenho que criar um produto para trabalhar, antes dessa matéria, tem que ser faturado, vou ter que faturar outro material, entendeu? Então eu vou fechar aqui, posso estar fechando aqui, vou vir aqui agora, saldo inicial, vou vir aqui, vou colocar um produto de saldo, vai carregar aqui, vou ver aqui que produto que eu posso estar colocando, esse eu já coloquei, então vou colocar esse aqui, produto para teste, vou colocar aqui, 0,1, 0,1, 10, vamos pôr esse, vamos pôr esse, vamos pôr esse, vamos pôr esse, vamos pôr o armazém aqui, esse pôr esse, ó, quantidade aqui, quantidade de pesca, vamos pegar aqui e colocar 20, agora sim que eu posso estar vendendo esse produto aqui.